Neste vídeo você verá a importância da política em nossas vidas, o que é o financiamento público para campanhas eleitorais, quais são os pontos que estão sendo debatidos no Congresso sobre a reforma política. Eu penso que é possível ter uma forma de política melhor aqui no Brasil, mas precisaria também que os políticos tivessem essa vontade. Política acho que é só estar lá em cima e fazer e não fazer e acabar não fazendo. Nem todo mundo percebe, mas tudo o que a gente conquistou até hoje foi possível por causa da política. O direito à escola pública, à saúde e até ele, o salário mínimo, só existe porque existe a política. Pensando nisso é que o grande escritor alemão Bertrand Brecht afirmou que o pior analfabeto é o analfabeto político. Estava lá na minha escola e de repente chegou uns caras lá e começaram a dizer, vamos fazer manifestação pelo passe livre. E aí é que ele começou a criar um rebuliço na escola. Mas foi com muitas mobilizações, com muitos debates nas escolas que a gente pôde fazer essa conquista. Se o estudante hoje lá, essa nova geração está pagando ainda 60% da passagem, ela é fruto dessa luta. Os movimentos, por mais importantes e são, sem eles não há mudanças, eles não são suficientes. Então, esse nequanum que existe em qualquer perspectiva de nação avançada é um partido político que reflita um pensamento para poder, de fato, apontar para um determinado sistema que dê conta daquelas desafios de cada local, de cada realidade. Quando foi restringido a participação dos partidos na vida política do nosso país, foi também restringido a democracia. Neste momento, a tentativa da chamada reforma política, ela visa mais travar o progresso político que o Brasil teve nos últimos anos do que ajudar ele a ir mais à frente. Na última eleição, além de eleger Dilma Rousseff a primeira mulher presidente da história do país, os brasileiros elegeram 513 deputados federais e 54 senadores. Dos 27 partidos registrados no TSE, apenas 5 não estão representados no Congresso Nacional. Mais de 60% da representação no Congresso Nacional, ela é de empresários. Então, você não tem hoje, nas regras da disputa eleitoral, um jogo mais democrático. Acho que há duas coisas fundamentais. Voto em lista, ou seja, cada partida apresenta sua lista de candidatos e você vai votar no partido. E o financiamento público de campanha, como não há garantia de recursos públicos para as campanhas eleitorais, a tendência é o poder econômico privado oferecer apoios para trocar depois, por facilidades. Essa é a razão de tanta corrupção no país, é uma das razões. Por isso que o financiamento público de campanha economiza os recursos públicos nas disputas eleitorais. A reforma política tem sido assunto de primeira hora no Congresso Nacional. A polêmica proposta do voto distrital, no lugar do atual voto proporcional, dá um bom exemplo deste debate. O voto distrital, onde ele está implantado, inclusive estudam a possibilidade de mudá-lo, porque ele distorce o resultado das urnas. Partidos que têm às vezes 20, 30% dos votos não conseguem ter 5% de representação no parlamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de renovação com o voto distrital é em média de 10%. Já no Brasil, com o voto proporcional, a média de renovação fica em 50%. O voto distrital limita isso, dificulta, transforma quase que uma eleição para deputado, estadual e federal, numa eleição parecida com a eleição de governador e de senador, onde vai valer mesmo quem tem mais recursos financeiros. Para o Brasil continuar melhorando, nós precisamos de liberdade de organização partidária. As coligações representam isso. Coligação não é obrigatório ser feita. Coligação faz quem quer. Por que impedir que quem queira se coligar, se coligue? Se nós conseguirmos chegar a uma reforma democrática que avance a democracia, que garanta a liberdade de todos poderem se manifestar, eu acho que aí a gente vai construindo condições para o avanço da democracia. Então, nós temos que ter uma reforma que aponte para uma reforma democrática, para que o jogo da disputa eleitoral seja facilitado. Se você quer mais. Recursos naturais. Universidade pública. Feijão. Popularização da ciência. TV pública. Saneamento. Reforma agrária. Recreio. Aposentadoria. Professores. Água. Trabalho. Honestidade. Moradia. Os pontos de cultura. Cotas raciais. Respeito. Socialistas. Condução. Ervilha. Infraestrutura. Ciclovias. Desemprego. Políticas públicas. Transporte. Internet. Se informe sobre esse debate e ajude o Brasil a fazer uma reforma política que fortaleça a democracia e garanta um país mais justo para todos. Faça a revolução. Faça a revolução. Faça a revolução. Será? Olha, isso é ser sempre 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 para como.